Música Estamos aqui no centro comunitário da unidade de polícia pacificadora do Complexo dos Morros Pavão Pavãozinho Cantagalo onde teve um evento do UFC Ultimate Fight Championship que vai ter a sua versão no Rio de Janeiro nesta semana no próximo sábado Estiveram aqui quatro campeões, Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro, Vitor Belfort e também o Júnior Cigano Um deles, Rodrigo Minotauro, vai lutar neste próximo sábado no UFC Rio Foi uma surpresa a chegada dele aqui hoje, né Paiva? Sim, até porque ele não participaria desse evento já que está se preparando para a luta no dia 27 Mas foi boa a participação dele, eu acho que ele tem uma grande identificação principalmente com as crianças e é um nome fundamental na construção desse esporte no país e nada mais justo que ele pegar um pouco desse carinho e levar para o octógono no sábado Você falou desse carinho, estamos aqui no centro comunitário como já dissemos Muitas crianças aqui presentes, até porque é a inauguração de um centro de formação de lutadores voltado para o público infantil, adolescente, juvenil e já é o segundo somente nesta semana, tivemos um na semana passada na usina de Manguinho Isso daí mostra uma nova tendência nas artes marciais que é essa incorporação do público infantil Esse apreço pela luta que antes havia muito preconceito, é uma nova era para o MMA, posso dizer? Sem dúvida, e levando em conta que há bem pouco tempo esse esporte sofria muito preconceito E quando era conhecido como vale tudo, mudaram regras, implementaram uma nova maneira para a televisão e funcionou E hoje, se alguém tinha dúvida de que esse esporte ia dar certo no Brasil, está desfeita essa dúvida Minotauro falou da luta dele com o Brendan Schaub, é a terceira luta, é melhor dizer, é a antepenúltima luta A principal luta é Anderson Silva com o Yusho Okami, antes teremos Maurício Chegum com o Forrest Griffin O Minotauro disse que está bem preparado, ele está voltando de contusão, está um bom tempo sem lutar Você acha que ele tem boas chances nessa luta, Rafael? Olha, ele vem de três cirurgias, um longo período de inatividade Mas vem treinando forte, vem treinando com os melhores do mundo Como o Anderson Silva, Junior Cigano e o próprio pezão do Strikeforce Cara, eu acho que ele tem tudo para fazer um bom combate no sábado E o problema todo é o adversário dele, o adversário vai fugir do contato, vai fugir da luta no solo Vai querer trocar em pé E nisso ele também é bom, mas não tão bom, já que ele não tem mais aquela explosão física Eu acho que ele vai levar para o chão e vai vencer no chão E pode ser que vença até no primeiro assalto Mas vai depender muito do vigor dele Pois é, o UFC Rio acontece no próximo sábado à noite na Arena da Barra E todas as informações você vai poder acompanhar tanto no site do O Dia como da TV O Dia E também nas publicações do Grupo Egesa, o Marca Brasil, meia hora e também no Jornal O Dia